Oi gente, meu nome é Raissa, eu tenho 19 anos, sou promesseira do Sírio de Nazaré há 7 anos mais ou menos e esse ano não poderia ser diferente, pela graça de Deus, mesmo diante de uma pandemia. E o que me motivou a caminhar de Castanhal a Belém esse ano foi a vontade de rezar por todas aquelas pessoas que faleceram, por todas as pessoas que estão em luta, por todas as pessoas que sobreviverem, por todas as pessoas que ainda estão duvidas. Legenda Adriana Zanotto